Certamente, e a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se você é o tipo de pessoa que assiste aos jornais, todos os dias você é impactado ou impactada por pelo menos uma tragédia, por pelo menos uma má notícia. Milhões de brasileiros vivem sob opressão e angústia porque tomam café, almoçam e jantam, absorvendo as más notícias. Eu já fui assim. Cheguei ao ponto de discutir frequentemente com a TV. Problemas que nunca seriam meus me irritavam, me faziam pensar que Deus era injusto e amarguravam meu coração. Isso durou até o dia em que, quando estava em oração, o Senhor me mandou parar de assistir aos jornais. Eu obedeci e fui curado. Depois disso, o texto do Salmo 23, versículo 6, se tornou vívido em meu coração. O salmista acreditava que todos os dias do ano, do primeiro ao último, a bondade e a misericórdia de Deus os seguiriam. Todos os dias, bondade e misericórdia. O coração do salmista estava tranquilo porque ele era cercado por uma boa expectativa de fé. Ao contrário de muitos de nós, que estão com o coração tão encharcado de más notícias, que não conseguem acreditar. Acham que tudo no mundo não passa de tragédias, morte e destruição. Esse é o quadro que o diabo pinta. Essa é a mensagem que ele quer entregar várias vezes por dia. Isso para tirar o seu foco da bondade e misericórdia de Deus. Afinal, ele é o pai da mentira. Seu propósito é matar, roubar e destruir. Então, o máximo que ele puder fazer para roubar sua fé e sua paz, ele o fará. Para isso, ele cria distrações. Neste ponto, é muito importante que você ore e peça discernimento a Deus para saber qual é a brecha que o diabo está usando para roubar a sua paz. E a partir disso, mudar sua atitude, como está escrito em Jó capítulo 4, versículo 8. Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia maldade, isso também colherá. Eu jamais teria sido curado da amargura se quando o Senhor me dirigiu a parar de assistir aos jornais, eu tivesse ignorado e continuado. Eu continuaria semeando na carne e colhendo destruição. Não podemos esperar uma colheita diferente semeando a mesma coisa. Para ter uma colheita nova, é preciso sementes novas. Um coração tranquilo precisa das sementes da fé, da paz e do descanso, diariamente. Neste sentido, o salmista também nos ensina, no Salmo 27, versículo 4. O salmista pediu uma coisa a Deus. O salmista pediu uma coisa a Deus para contemplar a bondade de Deus. Perceba que o salmista buscava orientação no templo. Infelizmente, muitos cristãos querem ter uma vida plena em Jesus, ignorando estes princípios. Não congregam, não leem a Bíblia, não servem e também por isso estão definhando espiritualmente. Mas no Salmo 27, versículo 4, nós vemos que o salmista deseja a Deus, deseja a casa de Deus e a comunhão com o povo de Deus. E sobre isso, veja o que ele diz do Salmo 65, versículo 4. Quem congrega em uma igreja sadia, onde a palavra de Deus é ensinada por homens e mulheres santificados, é feliz. Particularmente, eu amo a igreja, amo a comunhão com os irmãos. E não tenho como medir a quantidade de bênçãos que já recebi, só por estar junto ao povo de Deus. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo, diz o salmista. O templo é casa de oração, o Senhor Jesus nos disse isso, a minha casa será chamada casa de oração. Então, ame a Deus, ame a sua casa, ame o seu povo. Estas simples atitudes lhe farão transbordar de bênçãos. As bênçãos lhe seguirão. A bondade e a misericórdia lhe seguirá todos os dias, perceba. Eu não sei se você já foi seguido ou seguida, mas quem faz esforço é quem segue. Quem é seguido não se esforça, apenas vai, segue o caminho. Mas quem segue faz esforço. Perceba que Deus é intencional em fazer com que sua bondade e sua misericórdia sigam atrás do seu povo. Você e eu não precisamos viver com o coração amargurado de más notícias. Pensando no que está dando errado neste mundo mau, que vive longe de Deus e colhe o fruto do seu próprio pecado. Nós, que fazemos parte da aliança, nós vivemos um estilo de vida diferente. Perceba que enquanto a ira de Deus era derramada sobre o Egito, havia paz em Gózen, onde o povo de Israel estava. Então sim, é muito possível viver em meio a este mundo mau, de caos, de tantas más notícias. E mesmo assim, desfrutar de bondade e misericórdia. Mas para isso, nós precisamos crer. Nós precisamos tomar posse dessa promessa e alimentar o nosso coração com aquilo que agrada a Deus. Vamos orar? Pai, como são felizes aqueles que te amam. Aqueles que conhecem e invocam o teu santo nome. Que o teu reino venha, Pai. Que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Pai, nós te damos graças. Porque o Senhor ordena que a bondade e a misericórdia nos sigam todos os dias. Obrigado por isso, Pai. Podemos levantar da cama com essa convicção. Podemos acordar e ainda que a nossa alma, ainda que o nosso coração nos sabote, dizendo que vai dar tudo errado. Ou ainda que a angústia nos cerque. Nós podemos crer na tua palavra que diz certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso não depende de eu estar sentindo ou não. Isso é independente de como eu estou me sentindo. Porque o Senhor ordenou isso todos os dias. Obrigado por isso, Pai. Por esse presente. Nos ajude a semear todos os dias. Uma rotina de fé. Onde tomamos posse da tua palavra. Onde tomamos posse das promessas que o Senhor dispensou para nós, seus filhos e suas filhas. Nos ajude a viver por aquilo que o Senhor diz sobre nós. E não pelo que o mundo diz, pelo que os jornais dizem. Pai, nos ajude a elevar os nossos olhos sobre os montes, acima dos montes. Contemplar o socorro que vem do Senhor. Nosso socorro vem do Senhor. Não vem das pessoas, não vem dos governos humanos, não vem das instituições. Nosso socorro vem do Senhor. Pai, assim como o salmista, nós queremos te pedir uma coisa. Que nós possamos viver na tua casa todos os dias da nossa vida. Uma coisa, Pai. Nós pedimos que o nosso coração não se aparte do Senhor. Do prazer da tua palavra. Do prazer da tua presença. Pai, ajude a mim e aos meus irmãos a permanecer na sua presença. Nos faça contemplar a tua bondade, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, nos faça ser testemunhas da sua bondade. Aja em nossas vidas. Continue agindo. Pai, queremos ter prazer em tua casa. Nos ajude, em nome de Jesus, ajude os meus irmãos e irmãs. Que ainda não encontraram uma igreja sabia onde possam congregar com suas famílias e filhos. Dê-lhes direção, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, guie o seu povo. O seu povo que te ama e busca a sua face. Porque, como está escrito, como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti. Nós somos felizes, Pai. Somos felizes porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. Em Cristo, nós somos perdoados. E por tão grande amor, nós somos abençoados. Obrigado por nos acolher nos teus atos, na tua presença. Como está escrito, nós transbordamos de bênçãos da tua casa. São bênçãos, Pai, que nós nem podemos contar. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por isso. Nós somos gratos ao Senhor pelo teu imenso amor, por tua vida em nós. Seja exaltado e engrandecido. Ajude os meus irmãos e irmãs. Cada um deles, em suas lutas e adversidades. E que a sua bondade e o seu amor os siga continuamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quanto mais o cristão conhece e pratica a Bíblia Sagrada, mais convicção ele tem de que essa bondade e misericórdia do Senhor o segue em todos os dias. Infelizmente, nem todo mundo consegue entender com clareza e tomar posse dessa promessa. E você precisa de ajuda para ler e entender a Bíblia e praticar a Bíblia. Eu posso lhe ajudar. Através do curso Sabedoria Bíblica para o dia a dia. Ele é o resultado de tudo que eu tenho vivido ao longo desses 20 anos que eu sirvo a Jesus. Eu quero compartilhar com você exatamente o que eu tenho feito para aprender a Bíblia, praticar a Bíblia e desfrutar das promessas que o Senhor Deus tem compartilhado conosco através dela. Se você quiser saber mais sobre o curso, clique no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Se você gostou dessa palavra e dessa oração, não esqueça de deixar o like. Com o seu like você me ajuda a alcançar mais pessoas e edificá-las por meio da palavra do Senhor Jesus. Nos comentários você pode fazer o seu pedido de oração. Nós vamos orar com você e por você. Eu lhe convido a inscrever-se no canal se você ainda não é um inscrito. Junte-se a nós. Nós queremos crescer juntos em Jesus para nos encontrar naquele grande dia na presença dEle. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários bondade e misericórdia. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que essa bondade e misericórdia lhe sigam todos os dias e que você possa desfrutar delas. Em nome de Jesus, Deus abençoe e até o próximo encontro.